a última coisa de hoje então eu mostrei para vocês como é que a gente faz animação no blender eu não mostrei como é que faz o vídeo né se você só apertar f12 você não vai conseguir salvar seu vídeo inteiro tem um detalhezinho que a gente vai fazer aí então essa aí tá lá na minha forma de animação é bem simples que eu fiz é lembrando aqui eu não tô no timeline tá eu tô no no Graph Editor e se eu clicar em cada que frame com o botão direito aqui do lado eu consegui editar ele tá vendo acho que eu esqueci de mostrar isso no outro vídeo eu posso mudar o tipo de curva que eu tenho eu posso regular melhor aqui eu posso mudar os os valores de cara que frame aqui do lado acho que assim é mais fácil de animar e na hora de renderizar o vídeo então você tem que fazer o seguinte você vai escolher vai clicar aqui na câmera zinha do do renderizador no caso que eu tô usando o livro a câmera tá na posição horrível aqui eu vou arrumar um pouquinho aqui assim dá para ver melhor tá tá bom assim então tá aqui a configuração do ivi eu vou ligar nada disso o que eu preciso fazer o seguinte aqui isso mentira não é na câmera zinha não o que eu gostaria queria mostrar aqui a onde tem essa impressora aí no nosso amigo como é que chama essa janela e não tá aqui é no cine e não é isso aqui ou enfim aqui onde tem resolução e a me hate aqui ó você tem que conferir se o primeiro e último frame tão certo se é o que você quer que você quer mesmo tá o step é o seguinte normalmente o o prender vai utilizar todos os frames mas vamos supor que você quer fazer um render mais rápido você pode pedir para ele pular eu posso pedir para ele renderizar só de dois em dois frames hoje três em três frames você pode aumentar o step se você quiser fazer isso e se por algum motivo você quiser também fazer um vídeo mais curto ou mais longo é você pode mudar tipo assim o a minha animação atualmente ela vai do fremium até o fremsem se eu quiser posso falar para o blender olha aonde tem o fremsem eu quero que seja cinquenta ele vai fazer um vídeo com metade da duração eu posso pôr sei lá duzentos aí vai fazer um vídeo com dobro a duração ele faz isso automaticamente sem você precisar mexer na sua animação original não vou precisar mexer nisso agora aqui na saída tem um negócio importante que é o seguinte o padrão do blender estão vendo que é renderizar em png se você renderizar o seu vídeo com png o que que o blender vai fazer cada frame ele vai exportar um png separado para cada um você vai ficar com uma pasta com 100 pngs um para cada frame tá normalmente em é animação e efeitos especiais é assim que a gente trabalha a gente não trabalha com vídeo a gente trabalha com sequência de frame sempre tá então por exemplo lá no final quando tá tudo pronto eu vou mandar o meu vídeo final para o youtube aí você precisa ter um arquivo de vídeo mesmo mas enquanto você ainda tá trabalhando é melhor você manter tudo como sequência de frames tá se você quiser mesmo porque que acontece eu estou exemplo eu tô renderizando uma animação de 100 frames você já viram como como é lento animar é renderizar um frame só imagina sem agora imagina que eu mandei o meu computador renderizar sem frames e quando tava no 70 sei lá travou o computador a memória do problema alguém chutou a tomada do computador e atrapalhou o meu render se você interrompeu o seu render no meio e você tá renderizando como vídeo você perdeu seu render inteiro tá se você tiver renderizando como frames e o render deu problema no 70 você reinicia seu computador e você manda renderizar do 71 para frente você não precisa começar tudo de novo do zero então também é mais seguro você trabalhar com frame separado do que renderizar em vídeo diretamente tá normalmente a gente só renderiza direto para vídeo uma coisa que já tá pronto não uma coisa que ainda tá sendo renderizado também a sugestão para vocês é essa se você já tem um vídeo pronto você tá fazendo uma composição dele e você vai exportar para vídeo aí o blender tem aqui você pode exportar um avi com codec jpeg um avi em roll ou se você usar essa opção ffmpeg vídeo ele vai te dar um monte de opções aqui embaixo no encode ele já tem os presets e você pode escolher o tipo de de contêiner você quer mpeg 4 veículo e que time matrosca etc e você pode escolher o codec h264 mais popular hoje em dia mas ele tem vários outros aqui ó pega dois você pode usar o codec png para fazer um vídeo também tem várias opções aí a qualidade e a velocidade de aumento obviamente isso aqui também vai afetar a qualidade e se tiver áudio você pode escolher o codec do áudio aqui tá as opções são as opções e aqui obviamente você vai ter a sua pastinha onde você vai salvar o seu seu render tá eu vou deixar como sequência de png você pode escolher sequência jpeg tga tem o pxr é um formato bem muito utilizado gente acho que os mais usados hoje em dia para para esse tipo de trabalho aqui vai ser png e você pode ligar ou não se você quiser que as imagens de transparência vamos supor que essa minha animação aqui eu vou depois vou compor isso em cima de um cenário aí você tem que clicar na rgba para o blender salvar o canal alfa de cada frame junto com a imagem tá não esquece disso não você pode salvar em oito ou dezesseis bits por canal a compressão no caso do png não faz muita diferença e aí aqui ó sequência de imagens overwrite que o padrão que tá aqui no blender é o seguinte se você tiver mandando renderizar numa certa paz com certo nome e já tiver um arquivo com esse nome lá ele vai salvar de novo por cima se a gente perguntar você pode deixar isso ligado desligado e placeholders é o seguinte se você não supor que eu tô mandando renderizar sem frames o blender vai criar os sem arquivos primeiro no hd e depois ele vai salvar um por um mas ele vai deixar esse espaço reservado no hd primeiro se você tá fazendo render em rede usando render farm coisas assim essa opção pode evitar alguns problemas mas não é muito crucial normalmente não se você quiser mudar também aparência das cores você pode mudar isso aqui mas eu não vou mexer nisso agora não é isso aqui as outras opções que a gente já falou antes né o metadata se você quiser salvar coisas no nos frames e tal e aí o grande lance é o seguinte deixa eu parar na hora de renderizar essa animação na hora de renderizar essa animação se você só apertar f12 deixa eu conferir aqui no meu bs está mostrando o blender render se eu apertar f12 ele vai mostrar essa janelinha do render né mas ele não salvou isso no meu hd se eu quiser salvar essa imagem eu tenho que clicar no no image save as e aí eu salvo essa imagem certo talvez vocês lembrem disso e eu não vou fazer isso com todos os frames um por um né então o que eu tenho que fazer o seguinte a se você fizer vir aqui na janela render do blend ele tem essa opção render animation e contra f12 se eu clicar nisso o que que significa o blender vai salvar os frames no hd naquela pasta que eu marquei ali no na janelinha tá é então se você é meio estranho isso no blender é importante entender isso se você aperta f12 ou render ele não vai salvar no seu hd você tem que fazer isso manualmente se você quiser que ele salve no hd você tem que apertar contra f12 e da render animation a mas eu tô renderizando uma imagem só não interessa você tem que dar um render animation de uma animação que só tem um frame você pode parecer meio esquisito mas é assim que funciona então se você tem uma imagem grande pesada que vai demorar 10 horas para renderizar e você quer que o blender salve ela no hd quando ficar pronto para evitar problemas né você quer aqui ele você quer criar uma animação que só tem um frame de duração e você vai apertar contra f12 para ele salvar o seu frame no hd tá é é isso e aí eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui mas ele tá gravando os frames na minha pastinha lá depois se eu quiser é só importar essa sequência de imagens e transformar em um vídeo depois ok então é assim que a gente exporta uma animação usando o blender 3.5.1